Um desenho de super-heróis com uma abertura simplesmente impactante. Você quer saber que desenho é esse? Então fique aí, porque é só depois da vinheta! X-Men, também conhecido como X-Men The Animated Série. É uma série animada de televisão que estreou nos Estados Unidos no dia 31 de outubro de 1992, pelo canal Fox Kids. Baseado nos quadrinhos da Marvel Comics, tendo criadores como Larry Hustle e Frank Skilassi, a série durou 5 temporadas, tendo 76 episódios no total, encerrando em 1997. Em 1991, Margaret Lodge se tornou a executiva dos canais Fox Kids, tendo defendido a criação da primeira série animada dos X-Men, The Pride of the X-Men, ou Orgulho dos X-Men. Um episódio piloto de uma série animada que não chegou a ser concretizada. Quando a equipe do estúdio de animação Aikon, estúdio sul-coreano, produziu o primeiro episódio da série animada, ele continha vários erros de animação que o estúdio Aikon se recusou a corrigir. Devido a limitações de tempo, o episódio foi ao ar de forma inacabada. O segundo episódio ficou faltando 50 cenas, e apenas um dia reservado para a edição. Assim, o episódio A Noite das Sentinelas foi dividido em duas partes. Então, com os atrasos na produção e erros na animação, a Fox teve que romper contrato com a Aikon. E a Fox teve que reajeitar o piloto e os episódios, para que ganhasse melhores notas depois. E se você está gostando desse vídeo, já deixe o seu like, ative o sininho para receber todas as notificações, compartilhe, pois isso sempre ajuda demais o canal. X-Men se destaca para o seu show mais longo de uma animação baseada nos quadrinhos da Marvel Comics, com seus 76 episódios. O segundo mais longo é a animação do Homem-Aranha, de 1994, com seus 65 episódios. Em 2009, o portal IGN elegeu a série como a 13ª melhor animação de todos os tempos. Então é isso aí! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que esse vídeo tenha sido útil para você. E é claro que nos vemos na próxima! Tchau, tchau!